Você vê, nós estamos todos conectados por todo o mundo. Meu Senhor, galera! Meu Deus, galera! Gente do céu! Eu não acredito! Nossa, mano! Mano! Eles mostraram, galera! Caraca, mano! Eu estou lindando para você. Perceba! Um força gigante! Como é que você abrir o fogo e estudar suas mãos? Boa, sister! Caraca, mano! Meu Deus do céu, o que é isso? O que vai acontecer comigo? Obrigado, Capcom! Nós vamos derrotar isso. juntos. Eu te amo! Então vem, Sancho Pantha! Deixe-nos salvar a Princesa D'Ulfinéia! Você vai se machucar. Desculpa! Trafico ruim! Olha a parte da guerra, gente! A parte do ca... Você está brincando? Luz! Luz! O que o Luz está fazendo aí? Ah, sim! O tempo já chegou! Eu já falei pra você. Meu Deus! Eu vou pegar você no seguro. Estou pronta para morrer. O que é isso, cara? O que é isso, mano? E deixe-o ser só! Essa vez... Meu! Galera! Bem, agora! É hora para... De mercenários! De mercenários! Es... Demo! Meu! Senhor! Jesus! O que é que foi isso, cara?